Bora ver o gato caindo da moto Ah, ele caiu na moto naquela hora da reunião Que a gente tava chegando, é isso? Bora ver, um... Que isso? Ah, eu que matei ele Pera aí Do nada eu só vi ele na cama Querendo ou não, é um investimento No conteúdo que faz, tipo assim Vocês se divertirem mais Eu com esses veículos e tal, tá ligado? Ah, ele quer comprar uma moto, é? Olha eu ligando Nossa, eu tô no mundo Nossa, eu pulei Morri Eu morri pra falar com a Tiffany Vai tomar no cu, caralho Isso aqui foi por ele ter usado o meu colete O karma O karma da Tiffany É até agora Como que fala? É antecedor Não, alguém faz um edit assim Da minha ligação ali Tiffany está chamando ele morrendo? Nossa, eu pulei Morri Eu morri pra falar com a Tiffany Vai tomar no cu, caralho Gente, eu já ganhei a invasão da grota Eu falei que eu ia invadir a grota Já ganhei Já ganhei Já matei o Red Nossa, é foda Peraí se não ficou tocando no mu Nossa, eu pulei Morri Eu morri pra falar com a Tiffany Vai tomar no cu, caralho Mano, mano Mano, mano Ai, mano, mano Ai, mano, que é muito bom, cara Ó, pelo menos parou de tocar Ó, pense pro lado positivo Ah, mano, vai se foder Vai tomar no cu Na moral, mano Vamos ficar na live dela agora Ele falou na minha live Foder, mano Vai tomar no olho do cu Chegamos no galho Vamos estar felizes com a vida Foi aquela hora que ele comentou Não, é que não tá É que eu tô aí É que não tá Pronto, vamos no socho Primeiro a gente leva quantos produtos? E pouca Só pra buscar Nem pra deixar A gente tem que vender, mulher A gente tem que vender tudo Pra tomar no cu Eu morri no mundo No mapa de treino, mano Vai se foder, mano Porra, pior é que, mano Eu fui na cara de você Daquele robozão Travou o jogo Aí depois eu fui testar O bagulho lá Nossa, mano Vai tomar no cu, mano Na moral, velho Ai, gente O look é até muito bom, mano Tchau, tchau Tchau, tchau